A polícia militar está à procura dos bandidos que roubaram o carro de um motorista de aplicativo na cidade de Patrocínio. Ana Paula Lemos tem as informações pra gente, porque esse veículo, inclusive, já não está mais lá na cidade, foi visto entrando em Uberlândia, não é isso, Ana? Exatamente isso, Luciana. Tudo começou quando esse motorista de aplicativo de 31 anos foi fazer uma corrida. Ele pegou esse passageiro em um motel, lá em Patrocínio, e o levou até a rua Afonsina Silva Morim, no bairro Belvedere. Quando eles chegaram nesse endereço, um segundo passageiro entrou no carro, esse que já estava armado, ele estava, inclusive, com o rosto tampado, com a máscara, armado, e ele anunciou o assalto. Então, os dois bandidos levaram esse motorista até um endereço, perto ali de um antigo hotel, um hotel abandonado, que o pessoal aqui do Alto Pranaíba conhece bem. Então, eles levaram esse motorista até lá, primeiro, obrigaram ele a dirigir até esse local, chegando lá, eles amarraram as mãos desse motorista e o deixaram ali. Então, eles saíram com esse veículo, que é um veículo de cor branca, e então fugiram. Depois de um tempo, pessoas ali, moradores ali daquela região, encontraram essa vítima e o levaram, então, para a cidade. Acionaram, claro, a polícia militar. Depois de três horas, mais ou menos, a polícia, inclusive, teve informações de que esse carro tinha passado, tinha entrado em Uberlândia. Então, agora, os militares fazem aí todas as diligências, os rastreamentos, para identificarem e localizarem esses dois suspeitos e, claro, recuperarem esse veículo. Então, em resumo, resumindo, reforçando, o motorista está bem, ele foi encontrado por populares, mas o carro, embora tenha sido visto na cidade de Uberlândia, ainda não foi encontrado e nem mesmo os suspeitos foram identificados. Inclusive, essa vítima nem sabe das características do segundo envolvido, porque, como eu disse, ele estava, inclusive, com máscaras. Mas quem souber, quem tiver aí qualquer informação que possa auxiliar no trabalho da polícia, que entre em contato através do 190, através do 181. Afinal, a gente está falando de um veículo que era a ferramenta de trabalho desse motorista de aplicativo, Luciana. Muito obrigada, Ana, pelas informações.